Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. Smartphone Motorola Moto G14 128GB Grafite é uma excelente escolha para quem busca um dispositivo completo, eficiente e repleto de recursos inovadores. Com um design moderno e elegante, este smartphone se destaca não apenas pela estética, mas também por sua poderosa performance e capacidades fotográficas avançadas. Equipado com 128GB de armazenamento interno, o Moto G14 oferece espaço suficiente para armazenar uma grande quantidade de aplicativos, fotos, vídeos e outros arquivos importantes. Essa capacidade é especialmente útil para usuários que valorizam a praticidade e não desejam se preocupar com limitações de espaço. O desempenho é garantido pelo processador octa-core e 4GB de RAM, proporcionando uma experiência de uso fluida e ágil. Essa configuração é ideal para multitarefas e execução de aplicativos mais exigentes, garantindo uma navegação suave e eficiente. A tela de 6,5 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, ideal para assistir a vídeos, jogar e explorar conteúdos diversos. A resolução nítida e as cores vibrantes contribuem para uma qualidade de imagem excepcional, tornando cada interação mais envolvente. A câmera dupla, aliada à tecnologia avançada da Motorola, proporciona resultados fotográficos impressionantes. Capturar momentos especiais com detalhes nítidos e cores vibrantes torna-se uma experiência agradável. A câmera frontal de 8MP é ideal para selfies de alta qualidade e videochamadas cristalinas. A presença de suporte para dual nano SIM é uma vantagem para quem precisa gerenciar duas linhas telefônicas em um único dispositivo, proporcionando flexibilidade e conveniência. O sistema operacional Android, associado à interface da Motorola, oferece uma experiência intuitiva e personalizável. Além disso, a garantia de atualizações regulares contribui para a segurança e aprimoramento das funcionalidades do dispositivo ao longo do tempo. O smartphone Motorola Moto G14 128 GB Grafite é, portanto, uma opção versátil e completa, atendendo às demandas de usuários que buscam um dispositivo eficiente, repleto de recursos e com um excelente custo-benefício. Seu design atrativo, desempenho robusto e capacidades fotográficas avançadas o tornam uma escolha atraente para aqueles que valorizam qualidade e inovação em um smartphone. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!